Mas Carol me ajuda a escolher porque tem trilhões de escovas secadoras no mercado E aí gente, Gama fez uma também, aí terminou de lascar tudo Hoje eu falo pra vocês, né, eu faço a resenha aí da Gama Keration Não sei se é assim que se fala Vamos falar desse lançamento aqui, vou falar quanto que eu paguei tudinho sobre ela Então assista o vídeo aí Pessoas brilhosas e... e o que que eu vou falar, não é mesmo? Indecisas, né, porque olha, cada dia que aparece uma marca com escova secadora nova no mercado A gente fica desesperado, será que é tudo igual, Carol? Eu acho, Carol, que é tudo igual Eles só mudam as cores, olha, que eu já fiz um vídeo aqui no canal que tem bastante views Eu nunca tive um vídeo aqui no canal que teve um milhão de views e nem esse ainda Ele está em 500 mil, mas está caminhando por um milhão Então vou deixar linkado aqui em cima em algum lugar pra você assistir Onde eu comparo as melhores escovas secadoras Então lá tem mondial, tem filco, tem segredo dela Assiste lá porque esse vídeo tá bem legal E toda vez que lanço uma escova nova, né, eu fico naquela dúvida Será que tem coisa diferente? Será que é tudo igual? Será que vem tudo da China? É pintado? Muda a cor e é tudo a mesma coisa? Pois é Hoje a gente vai falar desse lançamento aqui de Gama A Gama Keration 3D Therapy 3D com 1200 watts de potência Ela é bonita, né, ela é dourada com preto Lembra muito alguns modelos que a gente tem no mercado Mas eu consegui notar algumas diferenças Então hoje eu vou falar sobre essa escova pra você Então se você pediu a resenha desse produto, já deixa o like com brilhosidade Se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo e inscreva Se meu nome é Karol Kiyoko, sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Tô aqui no canal desde... aqui no canal não, né Aqui na internet desde 2010 fazendo resenha pra te auxiliar e escolher o melhor produto pro seu tipo de cabelo Bem como acessórios cabelísticos que é uma febre aqui no canal Toda vez que lança escova, galera, Karol, pelo amor de Deus, faz resenha E aí eu vi que Gama, eu falei, não, meu Deus Depois de Taif, e aí teve o segredo dela E aí Fiuk, aí não sei o quem E aí Multilaser, inclusive eu tô com uma da Multilaser Que eu tenho que testar aqui pra vocês que é muito boa Todo mundo na onda da escova secadora Chegou a vez da Gama lançar a sua própria escova, né Então vamos lá, gente Eu comprei no Magazine Luiza Eu paguei R$189 mais frete É estranho porque eu comprei ela, gente Gente, no dia 15 de maio Isso, ela chegou aqui alguns dias depois Três dias depois ela estava aqui Eu comecei a fazer os testes com ela E depois que eu postei ela no Instagram Parece que o preço dela subiu, enfim Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá Fiquem observando todo dia Caso você tenha interesse nessa escova Pra você ver o dia que for abaixar Porque o Magazine Luiza é assim Tem dia que a escova tá R$100, tem dia que tá R$300 Você tem que ficar entrando ali todo dia, né E aí vem cá, gente O que que tem de diferente na Gama Keratium Keration 3D? Ela fala aqui, gente, olha Que ela protege a queratina natural do cabelo, tá Inclusive quem tem horror a queratina Meu Deus, Carol, eu odeio queratina Pois é Saiba que o seu cabelite é constituído Essa é a palavra, né Em sua grande maioria de queratina, tá Então, sim, queratina é o seu cabelo, tá certo? É aí um tecido morto E aqui a Gama fala, né Que ela vai proteger a queratina natural do cabelo Por conta dessa tecnologia que é a Microclite Tech Clite Tech, não sei se é assim que se fala E aqui ela fala, gente, que ela tem 1.200 watts de potência, né Potente pra caramba Ela distribui aí o calor de forma uniforme Isso todas as outras do mercado fazem Ela tem cerdas macias e flexíveis com pontas arredondadas Então isso aí também não é novidade que todo mundo do mercado faz Ela tem um design oval também A grande maioria do mercado tem Ela tem um cabo giratório de 360 Isso aí, muitas têm Mas nem todas é um cabinho que gira mesmo, tá Às vezes é um cabo que é falso giratório Na hora que você vai fazer ele não gira tanto Isso aqui até que tá bem molinho Eu gostei Ela fala aqui, ó Que essa tecnologia Microclite Ela vai proteger a queratina do seu cabelo Evitando que ela se desgaste, né Até porque, gente, querendo ou não É um dano físico, tá Você vai puxar aí a escova Você vai secar o seu cabelo E é uma temperatura É como se fosse um secador, tá, gente É temperatura, temperatura, né E ele fala aqui que, por exemplo Um cabelo poroso, um cabelo danificado Um cabelo recém descolorido Pode sofrer muito As agressões aí de chapinha, babyliss e escova Mas a gama, ela vai reduzir aí esse dano Agora, ela não é uma escova bivolt, tá Você tem que selecionar a voltagem para a sua região Então essa minha aqui é 220 volts Que é equivalente à voltagem aqui de São José dos Campos Então você tem que comprar a voltagem adequada pra sua região Senão você pode queimar a sua escova Nunca ligue uma escova 110 na tomada de 220 Porque você pode queimar E vice-versa Você vai ter ali uma escova fraca Que não vai funcionar direito E às vezes você não vai conseguir secar o seu cabelo, tá Então, presta atenção na hora de comprar, tá Ela não é bivolt Dê uma pesquisada aí na internet Se você não sabe a voltagem da sua região Ou pergunte aí pros seus vizinhos Pros seus parentes, tá Na hora de você adquirir Pra você saber da voltagem da sua região Porque muita gente não sabe a voltagem da sua região E eu tô coisando a voltagem da sua região Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo aí Tá, que eu fiz Eu utilizei esse finalizador aqui Que tá causando um pouco de controvérsia na internet Não sei se no dia que eu lançar esse vídeo Esse finalizador já vai ter sido lançado resenha aqui no canal Mas ele é um finalizador da L'Oreal Que eu vou deixar o link aqui no box de informação Pra vocês com o cupom desconto Então assiste passo a passo aí Que eu vou voltar falando umas coisinhas que Umas coisinhas não Várias coisinhas que eu preciso comentar com vocês Sobre esse lançamento da Gama Could somebody wake me up I don't wanna be here and let the world pass me by Yeah I just see her face where Ever look She's standing in the crowd Sobre esse lançamento da Gama I'm so sick of waiting And getting too restless to be in this dusty town I've heard of this place where People forget and you get another try So come open up my door I don't wanna be here and let the world pass me by I won't see your face where Ever look I'm blinded by the light No princípio de tudo Quando Deus criou o mundo E a Gama veio Bem um pouco atrasada nessa onda Aí das escovas Eu te odeio Gama Porque eu vim com toda a carga de Gama Pelo amor de Deus Gama Você demorou 300 anos pra fazer uma escova secadora Veio com uma escova igual as outras Entendeu? Não tem atrativo diferente Tem esse negócio do glitz Que eu não sei se existe Não sei se não existe Se isso é a invenção da cabeça do povo da Gama Mas eu me lasquei, gente Porque assim é o seguinte O que eu achei da cerda dela? A cerda dela é uma cerda intermediária Não é aquela cerda tão molenga Mas não é aquela cerda tão dura Igual por exemplo a escova da Filco Que tem uma cerda bem rígida Uma cerda intermediária Que eu gostei bastante Na hora que eu passei no meu cabelo Ó gente Não tem muito cabelo agarrado aqui não Soltaram-se poucos cabelos Até vou aproximar aqui pra vocês verem Tem escova que agarra muito mais meu cabelo Essa aqui soltou pouquíssimo cabelo Deslizou com muita facilidade E eu senti uma diferença Na hora que eu tava escovando Parecia que o cabelo tava meio fofo Sabe? Foi a primeira vez que eu tive essa sensação Quando eu tava escovando com uma escova secadora E eu achei que esse efeito de fofo O meu cabelo ele é ondulado Então eu falei assim Cara, ele vai ficar muito alto Ele vai virar um capacete, um cogumelo Um Mario Bros, um Mario Ele vai ficar um negócio esquisito Mas quando eu fui finalizando o meu cabelo Na hora que foi terminando Eu percebi que o cabelo realmente tava com muito brilho Eu senti esse cabelo com um efeito muito fofo Como eu disse pra vocês E aí pra reduzir esse efeito Eu apliquei depois um óleo finalizador E o cabelo vai puxando o óleo E vai assentando, né? Ao longo aí das horas Então se você já utilizou escova secadora E sentiu esse efeito do cabelo ficar um pouco fofo, né? Fica um pouco alto É só você aplicar um óleo finalizador aí Da sua querência E você vai perceber que passado um tempinho O cabelo começa a assentar Então esse é um truque que eu faço sempre Pra poder diminuir aí o volume e o frizz do cabelo Após secar com o secador Ou com escova secadora Não tinha agarrado nada de cabelo aqui Pouquíssimos cabelos, né? E eu gostei muito Eu estava pronta pra reclamar que gama demorou Mas eu curti, tá, gama? Ó, muito boa a escova Muito boa mesmo Coisa que tem igual a todas as outras, né? Tem a ponteira fria aqui Que você vai modelando Você pode modelar Você pode alisar Você pode dar volume pro seu cabelo Por exemplo, né? Pra quem gosta de uma raiz mais volumosa E eu vou falar pra vocês Que controlou bem o volume do meu cabelo Ficou brilhoso Eu curti Uma coisa que eu não curti nessa escova É que desde que ela chegou Ela tá com cheiro de queimado E geralmente isso é só nos primeiros usos, tá, gente? Mas a minha parece que ela ainda tá persistindo Com esse cheiro de queimado E eu tenho um pouco de medo disso Eu não sei se de fato ela vai continuar assim Se ela não vai continuar Se ela vai queimar, tá? Eu sei que durante todos os meus usos De forma nenhuma ela desligou Então ela não superaqueceu Tá tudo certo Só um cheiro mesmo de queimado dela Que ainda não saiu, né? Tem aí mais de uns 15 dias Que eu tô utilizando E ainda não saiu Mas ok Vamos aguardar, né? Outra coisa que eu achei bem estranha Foi a tomada dela Carol, o que que isso tem a ver com a resenha? Eu só vim aqui reclamar Que eu tenho que reclamar de alguma coisa Não é mesmo? Mas essa tomada é um pouco diferente Das outras tomadas tradicionais Das escovas que a gente vê Então por mais que seja um produto Que vem da China Todas essas escovas secadoras, tá, gente? Elas vêm da China Essa aqui veio com uma tomada diferente Provavelmente a Gama pediu Uma tomada que atendesse A necessidade da escova, tá? Então isso tem de diferente Agora, uma coisa que tem de diferente também É a questão de velocidade e temperatura Eu vou ligar aqui pra vocês ouvirem o ruído dela, tá? Na primeira temperatura Vamos lá Tem o negocinho aqui giratório Que é dourado Bem bonito, né? Então vamos lá Primeira temperatura Essa primeira temperatura Ela tem uma velocidade alta E ela é bem morninha, tá, gente? Morninha assim Muito quase pra frio, tá? Não chega a ser um jato frio Igual a gente já viu em outras escovas Mas é um morninho bem morninho mesmo Vamos pro segundo, ó Primeiro Agora o segundo Agora sim, tá quente O segundo Vocês perceberam que ele não mudou a velocidade Ele continuou com a mesma velocidade Porém com uma temperatura bem quente Na hora que a gente bota a mão aqui A gente sente Quente mesmo, ok E agora a gente vai pra terceira Primeira Segunda Terceira Agora tá super quente Agora tá hot Hot dog Comigo você não pode Contanto que é tão quente Que na hora que eu fui modelar minha franja Que tava queimando meu rosto Tava subindo vapor no meu rosto Ela é muito quente, tá, gente? Ela é muito Quem gosta da quentura Tá pegando fogo, bicho É muito quente mesmo Eu acho que ela chega a ser equivalente A da Monde Ou a da Filco Que eu falei pra vocês Que era bem quente, né, gente? Acho que essa foi uma das mais quentes Bem que a última da Taif Também era muito quente Gente, eu vou falar pra vocês Ela é bem quente mesmo Provavelmente ela não ultrapassa 230 graus, tá? Então não precisa ficar desesperada Por quê? Isso aí é basicamente um limite Que as escovas E os secadores E as chapinhas nacionais fazem Porque mais do que isso Pode danificar o seu cabelo Então tem alguns acessórios profissionais Que fazem um pouco mais Do que essa temperatura Mas aí é de uso profissional É diferente do uso caseiro Então geralmente o uso caseiro Vai 200, 180, 230 graus No máximo Eu creio que o máximo dela Seja sim 230 graus Tá certo? E eu gostei muito Agora, ela não tem uma velocidade Vocês perceberam, né? 1, 2 e 3 É a mesma velocidade E assim, é um barulho Que não é um ruído muito baixo Mas também não é muito alto É suportável Isso eu gostei Porque tem algumas Nossa, essa aqui tem aquele ruído Que é super alto É muito barulhento Então essa aqui Ela manteve aí 3 temperaturas Com o mesmo ruído, tá? Outra coisa, né? Ela tem um acabamento bonito, tá? Ela é bem leve, tá, gente? Bem leve mesmo Quando ela chegou Eu olhei pra ela e falei assim Ai, não sei Achei isso meio cromado Dela aqui com preto Bem leve Achei que ela fosse um pouco assim Vagabunda, sabe? Mas depois analisando ela Com carinho, com cuidado Pra fazer a resenha Não O material dela é bem bonito Tá um preto aí É um dourado meio Não é dourado, né, Carol? Isso é cobre Eu curti E eu vou falar pra vocês Achei que isso da proteção Da queratina do cabelo Não fosse verdade Mas foi Eu acho que toda vez Que nasce uma escova secadora nova Vem uma coisa diferente Então acho que quase nunca A gente pode esperar Uma resenha totalmente igual As outras resenhas O que eu posso falar pra vocês É que eu curti o resultado, tá? Eu gostei muito dela Eu achei que eu não fosse gostar Achei que fosse a mesma coisa Nossa, mais uma escova secadora Mais um produto igual A todos os outros Mas ela tem Esse diferencial, tá? Que mais me chamou a atenção aí Que foi realmente Essa coisa de deixar o cabelo Parece que o cabelo Tá bem tratado mesmo, sabe? Mas isso não é uma tecnologia Exclusiva dessa secadora A Gama Ela tem outras chapinhas E secadores Que tem essa tecnologia Do Kerasion O Kerasion 3D Que é a proteção Da queratina Então isso é uma coisa Bem legal Porque quem já tem O cabelo bem danificado Um cabelo afinado Um cabelo descolorido Assim como o meu Eu sou apaixonada Por escova secadora, gente E é uma facilidade Maravilhosa pro dia a dia Mas eu sei que eu não posso Utilizar todo dia Óbvio, né? Nenhuma fonte de calor Você pode utilizar todo dia Até porque vai danificando O cabelo Então às vezes Você tem o seu cabelo virgem Mas você utiliza Rapinha, escova secadora Todo dia Sim, vai ter danos ali Porque querendo ou não É uma fonte de calor Mas o legal É que Typh Trouxe essa tecnologia Que já é exclusiva Aí de Typh Também pra escova secadora Então eu gostei Gente, ó Bem leve mesmo Não vai doer o seu braço Gostei, tá? Ô, Gama Eu só falo Typh Tô falando Typh toda hora Gama Gostei, tá? Gama Vocês estão de parabéns Gostei da escova Achei que esse valor Que eu paguei Achei que foi um valor Bem investido, tá? Então é o seguinte, gente Mais uma escova secadora Pra gente avaliar, tá? Eu acho que pra todos os tipos De cabelo ela super funciona E não acho que em cabelos Mais difíceis de alisar Ela não vai alisar Eu acho que ela alisa sim Até porque ela tem temperatura Pra isso, tá? Então vale aí você caprichar Na hora de você fazer A sua escova A sua modelagem, tá? Lembrando sempre que Não é uma fonte de calor Então você tem que Passar o protetor térmico E utilizar sempre aí O cabelo de úmido pra seco, tá? Nunca molhado pingando Então é isso, gente Curti? Vou deixar o link aqui No box de informação Pra quem quiser adquirir Me conta aí se você sabia Desse lançamento de gama Que eu falei Taifei, falei Filco Falei Eu tô igual minhas vó Que chama Michelle Eu acho que não tem nome, né? Enfim Se você curtiu esse vídeo Deixa o like Com da brilhosidade Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau